Olá pessoal, bora com mais um tema aí da capoeira regional, o golpe é a ponteira com martelo voador. O martelo voador pode ter duas variações, com a canela e com o calcânio, com o calcanhar, tá certo? Vamos começar um alongamentinho preparatório, tá certo? Em seguida nós já começaremos a realizar a nossa movimentação da capoeira regional. Bora lá! Breverilho, ó! Agora eu vou trocar. Cruzei. Tenta colocar o pé na cabeça. Inverti. Segurei. Agora, ó, eu vou levar as duas pernas lá para trás, porque eles têm dito, ó. Muito bem. Certo? Fechei. Puxei. Troquei. Muito bem. Vou passar a nossa movimentação. O que eu vou fazer? Primeiro, a ponteira. Vamos começar com a ponteira. Na ponteira, eu bato isso aqui do meu pé, meu antepé. Certo? Muito bem. Vai começar a sequência. Bati a ponteira, volto na base e levo. Bati a ponteira. O importante é que eu baixo o meu tronco para a perna subir. Sempre escondendo a minha genitália. Ponteira, ponteira com martelo voador. Lembrando que esses golpes também podem ser usados como defesa pessoal, tá bom? E dentro da roda do estilo regional, roda de graduado para cima, ou seja, quem tem mais de oito anos da modalidade, é válido realizar. Muito obrigado, até a próxima aula.